Música Palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 24 versículos 35 a 48 Naquele tempo os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse A paz esteja convosco Eles ficaram assustados e cheios de medo pensando que estavam vendo um fantasma Mas Jesus disse Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no vosso coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo Tocar em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos Como estáis vendo o que eu tenho? E dizendo isso Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés Mas eles ainda não podiam acreditar Porque estavam muito alegres e surpresos Então Jesus disse Tendes aí alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado Ele o tomou e comeu diante deles Depois disse-lhes São essas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco Era preciso que se cumprisse tudo o que se escreveu sobre mim na lei de Moisés Nos profetas e nos salmos Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras E lhes disse Assim está escrito O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados A todas as nações Começando por Jerusalém Vós sereis testemunhas de tudo isso Caríssimo irmão, caríssima irmã Hoje é domingo, dia do Senhor Hoje é dia de missa Dia de descanso Dia de família Dia de convivência respeitosa Porque é dia do Senhor É dia da ressurreição Todos os domingos do ano Devem ser encarados e vividos como dias de festa Especialmente aqueles domingos que se encontram nesse tempo privilegiado Chamado o tempo da Páscoa No primeiro domingo e dia de Páscoa Nós fomos com os discípulos Encontramos Jesus E nasce a responsabilidade de levar essa notícia No segundo domingo, dia da misericórdia Jesus que se manifesta na primeira vez Segundo o Evangelho de São João E oito dias depois já com a presença de Tumé Que não se encontrava na primeira aparição E agora É o evangelista São Lucas Que nos conta a aparição de Jesus Ao conjunto dos seus discípulos Estava também com eles Aquela dupla Os dois Gemaús Que viram as coisas que aconteceram Ensinamento precioso para este domingo Dentre tantas riquezas do texto que nós ouvimos Eu quero tomar para nossa vivência apenas esta palavra A última, a última frase do Evangelho que ouvimos Vós sereis testemunhas de tudo isso O convite é que as aparições feitas aos discípulos A formação na fé que nós recebemos Nossa educação, nossa catequese Nossa experiência de igreja A participação na Eucaristia Tudo isso se transforme em motivação e impulso Para que vivamos de forma a dar testemunho de Jesus Onde quer que estivermos É palavra de vida eterna Onde quer que estivermos